Se eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão, até você vindo nada e me dança E aí galerinha, aqui é o Rambo Clips trazendo mais um Riet pra você E hoje eu tô trazendo o rap do Ghidorah, reagido pelo Godzilla, galerinha Godzilla, Sam e Akeuri, beleza? Então vamos lá pro Riet, então vou chamar ele, vem Sam! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com o Godzilla, o rei dos monstros, aí galerinha Vamos nós aqui a mais um Riet, aí Godzilla, como é que vai? E aí Sam, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra reagir ao rap do Ghidorah, quero saber o que foi que ele falou a respeito de mim E Sam, cadê o Levi, Sam? O Levi fica falando mal de mim, cadê ele, hein? Eu queria conversar com ele aqui no Riet Então Godzilla, vamos fazer o seguinte Se esse vídeo aqui bater 200 likes Aí eu vou pedir pro Rambo Clips trazer o Levi e o Godzilla, beleza? A galera comenta aí se vocês querem o Levi aqui conversando com o Godzilla ou reagindo a algum rap Então galerinha, sem perca de tempo, bora colocar o rap aí pro Godzilla reagir Produção, coloco o Yeti na tela pra o Godzilla reagir A muito tempo Estive esperando Nesse momento Eu não tô aguentando Sabe que eu posso sentir o medo de vocês Olha que importo Eu sou seu novo rei Ghidorah, você acha que eu tenho medo de você? E você falou o quê? Que você é o novo rei? Você tá muito enganado Não tô acreditando, Ghidorah, que você me chamou de rei falso Você se acha rei, Ghidorah? Meu menos ainda Deixe derrotar Moço do raio azul Eu tenho motivo para estar agora Aquele que vai controlar Todos os caixos Você não é Rei dos monstros Quem você pensa que é, Ghidorah, pra falar que eu não sou o rei dos monstros? Ah, se eu lhe pego, viu? Eu irei tremer Um dragonzinho de três cabeças Gratiação Não vai parar Porigo eu trarei o caos Não vai controlar E que, Ghidorah, isso é sério Esse de dança O de fila vai salvar Acabarei com seu amanhã Eu vou te matar De volta pro mar Ah, como me deu a vontade de te arrebentar agora, Ghidorah Quando eu lhe encontrar, eu vou lhe pegar, Ghidorah Eu ouvi você falando isso perto de mim Mas eu ainda estou aqui Hora de sair Para mim para ver Uma nova é Que será de um só monstro Sozinho ajoelho Persegue o poder O pior dos de dança Que conversa é essa, Ghidorah? Você mesmo não Eu sou o rei dos monstros Você não é nada, Ghidorah Tenho certeza que é falando mal de mim nesse rap, Ghidorah Nunca irei tremer diante de você, Ghidorah Bora se encontrar novamente Pra ver se você dá pra mim Você acha que consegue ganhar de mim só porque ganhou do Votan e da Mófora? Você tá muito enganado, Ghidorah Eu não tô acreditando que você falou isso, Ghidorah Agora eu quero pegar você 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 Agora eu quero ter medo 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 Ainda bem, Ghidorah, que você assumiu que eu sou forte, que você perdeu pra mim Quando você retornar de novo, você vai sentir toda a minha fúria sobre você Se você gostou do Riat, já se inscreve aí no canal do Ramboclips Deixa aquele likezão, que trarei mais Riat Não esquece de comentar também aí, galera Então, só quero agradecer aí o Ramboclips, a você e a Kelly aí Por ter me convidado pra participar desse Riat aqui E ficar sabendo algumas coisas sobre o Ghidorah, que ele falou de mim E eu quero também se encontrar com o Levi, beleza? Então, valeu! E aí, galerinha? Se você gostou do Riat, não se esquece de deixar o like E se inscrever no canal Fui, valeu! E aí E aí E aí E aí O que é isso?